Em entrevista com o vice-prefeito Luiz Fernando, de Morungaba. Vice-prefeito, qual a importância dessa campanha hoje aqui em Morungaba? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar com vocês e falar sobre essa campanha que está sendo realizada hoje aqui em Morungaba. É uma campanha que vem a trazer um benefício muito grande para a população, onde nós temos a maior forma de ajudar. Como nós estamos fazendo a vacinação, serve também dentro dos cronogramas que são estipulados pelo governo. Estamos atendendo também a necessidade desses testes que nós conseguimos, inteiramente gratuitos para a população. Então nós convocamos os bairros por etapas, divididas nas escolas nos finais de semana, atendendo toda a população. Temos aí 10 mil testes para fazer com a população, atendendo toda a nossa população de Morungaba. Esse teste provavelmente é para as pessoas acima de 18 e aqueles que não foram vacinados. Está no melhor controle dessa pandemia que vem nos trazendo todo esse problema mundial, digamos, para a nossa nação.